Salve, salve galera! Hoje eu vou apresentar para vocês como se faz para plantar semente de ameixa e de pêssego também. No caso, eu estou com a sementinha de ameixa aqui agora, faz o mesmo formato, o mesmo tipo, o jeito que você planta semente de pêssego, você planta de ameixa também. Da mesma maneira que você planta de ameixa, você planta de pêssego também, beleza? E de Nectarino, que é a mesma coisa que a ameixa, a mesma família da ameixa. Então, eu vou apresentar para vocês aos poucos, beleza? Segue o vídeo aí. Aqui estão as sementes da ameixa. Esse é o jeito que eu costumo plantar. Nesse caso, como eu faço as sementes, eu pego a... eu quebra-la no martelinho, com o maior cuidado, para separar a castanha de dentro. Aí, com essa castanha e essa castanha que eu costumo plantar, correto? Você quebra a castanha e essa castanha de dentro aqui ó, no caso a semente, a gente vai plantar ela e vai ver se nasce. Então, vamos aguardar para ver se vai brotar. Aqui, galera, vocês podem pegar uma terra assim, terra escura, terra preta, ou vocês podem comprar aquela terra de jardinagem também, que dá certo. Aqui, o carocinho, vocês plantam eles de lado, assim ó. Não precisa ser nem de pele de um lado, nem de outro. Você planta ele de lado, aí você joga um pouquinho de terra e procura deixar assim no lugar, que é mais ou menos assombrado, né? Se não seja muito sombra, nem muito sol, né? Tem que ter um pinguinho de sol, mas não muito. Eu costumo deixar assim, tá vendo? Que é onde eu costumo deixar minhas mudas, ó. Eu deixo todas assim. Aí, eu também costumo fazer semeador, semeadeira, né? Na semeadeira, eu costumo plantar semente também. No meu caso aqui, eu tô plantando laranjas, laranjas sanguíneas. Eu planto elas em semeadeira, assim, que é mais fácil de tirar as mudas para replantar. Aqui é a minha cereja do Rio Grande. Aqui é o pé de calabura, como que é o pé de calabura novinho. Esse moranguinho. Aqui, ó, tem o pé de jambu roxo. Aqui tem o pé de hengá. E aqui tem o pé de... Como é que chama mesmo? Abil piloso, né? Abil piloso. Que é carambola. Que é araçá. Araçazinho roxo. Que é goiaba. Macaúba. Temoia. Nome. É um bocado de plantinha aqui. Ali tem pitanga. Abricó da praia. Graviola. Uvaia. É o plantão de tudo aqui, ó lá. O bacupari, lá do outro lado, ó. O bacupari. O bacupari mirim. Ali é o araçá amarelo. Aqui é as mangas. Aqui algumas frutíferas, já que já está produzindo, ó. Caramanguinho. Né? Mini caramanga. E é um pézinho de... Limão galego. Minha goiaba roxa. Ai, que nunca está bonito, ó. Lazo. Eu já colhi, já bastante cajamanga. Tem mais uma aqui no pé, ó. Goiaba. Marassá. Romã. Pitaya. Meus enxertos. Olha os meus enxertos, como é que está bonito. As doencinhas, mas eu já passei veneno para... Para resolver. Ali as minhas frutas cítricas. Cadê o coco. É isso aí. Espero que... O vídeo possa ter ajudado vocês aí. Não é difícil fazer a muda, não. Eu fiz bastante muda também de... De pêssego. As pêssegos todas elas deram certo. Olha lá, a jabuticabinha é feita de raíza. Eu já consegui. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz. Tem um pézão de noni ali. É isso aí.